E se o general falou a ordem é não recuar Defender nossa bandeira e honrar o lado ar É inferno caralho Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, essa dor de jovem cu Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, essa dor de jovem cu É desde 92 que nós somos a maioral O terror desse nordeste é a inferno coral O vermelho, preto e branco dominou toda a cidade Nossa ideologia é forte, nos rival é sem massagem Jovem gay, fanáutico, não dá nem pra combater Já bati na Ceara gay e na Bambi do ABC E quando chego em Belém, não preciso de aliado Entre e saio toda hora, na missão só vai os braços Começo com a remocinha, até hoje não esquece A cobrança foi sagrada, apanharam na BR Um índio que até agora tá correndo pelo mato Levaram um pau doideira e ficou um desmaiado Não teve arma nenhuma, no barrote e na mão Porque aqui somos torcida, fica esperto o alemão Quando foi jogo da volta, jovem gay deram apoio Apanharam e correram, porque aqui o bagulho é louco Agora eu vou citar, essa tal de horror gay Que paga pra upa maior, pesadelo de vocês No confronto em Belém, era bomba e rojão Mas mesmo em maioria, eles não brotou na mão E o jogo em Pernambuco, vamos buscar os horror Apanhou até fanguei, junto desses picocô Mostramos mais uma vez, que descarrilhamos o trem Não preciso de aliado, pois nós entra em Belém Como diz o presidente, nós gosta é de caô Somos inferno coral, Santa Cruz com muito amor Não podemos esquecer, de citar aquele fato Tamos com uma bateria fácil, dos teus aliados Nós aqui vai pro pior, só fechar quem se responde Não vamos pagar ninguém aqui, é só sujeito homem Bandeirão da gangue, bicho, tá na sala de troféu Cada dia que se passa, nós ficamos mais cruel Essa é a inferno coral, tamo misturado e junto Lá do ar corre, nós vê o terror de Pernambuco Nós é tão considerado, que até os alemão Bota o som da inferno, o nosso proibidão O horror pagando o pau, fica com essa viagem Pois aqui no lado há, prevalece a imandade Muita união e força, com futebol e porrada Solta aí os pitbull, que vai começar a caça Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, caçador de jovem cu Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, caçador de jovem cu Inferno coral, caçador de jovem cu Inferno coral, caçador de jovem cu E se o general falou, a ordem é não recuar Defender nossa bandeira e honrar o lado ar É inferno caralho Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, caçador de jovem cu Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, caçador de jovem cu É desde 92, que nós somos a maioral O terror desse nordeste, é a inferno coral O vermelho, preto e branco, dominou toda a cidade Nossa ideologia é forte, dos rival é sem massagem Jovem gay fanáutico, não dá nem pra combater Já bati na Ceara gay e na Bambi do ABC E quando chego em Belém, não preciso de aliado Entre e saio toda hora, na missão só vai os braços Começo com a remocinha, até hoje não esquece A cobrança foi sagrada, apanharam na BR Um índio que até agora, tá correndo pelo mato Levaram um pau doideira, e ficou um desmaiado Não teve arma nenhuma, no barrote e na mão Porque aqui somos torcida, fica esperto o alemão Quando foi jogo da volta, jovem gay deram apoio Apanharam e correram, porque aqui o bagulho é louco Agora eu vou citar, essa tal de horror gay Que paga pra upa maior, pesadelo de vocês No confronto em Belém, era bomba e rojão Mas mesmo em maioria, eles não brotou na mão E o jogo em Pernambuco, vamos buscar os horror Apanhou até fanguei, junto desses picocô Mostramos mais uma vez, e descarrilhamos o trem Não preciso de aliado, pois nós entra em Belém Como diz o presidente, nós gostar é de caô Somos inferno coral, Santa Cruz com muito amor Não podemos esquecer, de citar aquele fato Tamo com uma bateria, afasta os teus aliados Nós aqui vai pro B.O., só fecha quem se responde Não vamos pagar ninguém aqui, é só sujeito homem Bandeirão da gangue, bicho, tá na sala de troféu Cada dia que se passa, nós ficamos mais cruel Esse é inferno coral, tamo misturado e junto Lá do ar corre, nós vê o terror de Pernambuco Nós é tão considerado, que até os alemão Bota o som da inferno, o nosso proibidão O horror pagando pau, fica com essa viagem Pois aqui no lado ar, prevalece a imandade Muita união e força, com futebol e porrada Solta aí os pitbull, que vai começar a caça Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, caçador de jovem cu Abriram a coleira, soltaram os pitbull Inferno coral, caçador de jovem cu 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 Inferno coral, caçador de jovem cu